Os queridos irmãos, é um momento que ainda estamos recuperando nossas formas, né? E nosso culto começa a receber nossos irmãos, o nosso templo começa a receber nossos irmãos da liderança, todos com máscaras, todos em distanciamento, nesses dois domingos nossa liderança dando os primeiros passos, mas já a partir do próximo domingo, permitindo Deus com reservas para a igreja, com uma capacidade limitada obviamente, mas o Senhor tem nos dado essa graça e é sempre com alegria que fazemos isso, cultuar ao Senhor, celebrar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, por isso o tema da nossa meditação nesta manhã é este, como viver fortalecido, como viver fortalecido, a partir de Filipenses capítulo 4 versículos 10 a 13, como precisamos entender e viver isso nestes momentos, vamos pensar no texto bíblico, instruções para entender como viver em tempos como estes, com uma força que nem sempre temos, então está escrito assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, o contexto desta carta aos filipenses nos leva a pensar que Paulo queria dizer à igreja de Filipos que ela tinha razões para se alegrar, bom, as razões que Paulo sugere a igreja de Filipos para a alegria, não são exatamente boas circunstâncias ou ventos favoráveis, Paulo várias vezes diz nessa carta, tenham alegria, tenham alegria, mas isso não significava vida fácil, porque vocês são tão abençoados que vai tudo bem com vocês, tenham alegria. Nunca foi assim, nem mesmo quando Paulo plantou essa igreja, isso está contado em Atos dos Apóstolos capítulo 16, quando Paulo cruzou a Macedônia, chegou a Macedônia e encontrou Lídia e outras pessoas à margem do rio, num primeiro momento parecia, aqui será muito fácil plantar uma igreja, porque logo Deus abriu o coração de Lídia, então vamos em frente, Deus está nos abençoando, mas logo a seguir vieram as perseguições, na lida com a jovem adivinhadora, na prisão, é verdade que Paulo experimentou uma alegria muito grande, certamente nos livramentos, mas foi muito difícil o começo, porque era o plano de Deus, Deus queria que ele estivesse lá, mas como compreender graça de Deus, Deus quer isso com as chicotadas, com as pessoas dizendo, você não pode ficar aqui, vai embora deste lugar, nós vamos prender vocês, seus amigos, para que vocês percebam que vocês não são bem-vindos neste lugar, como entender? Isso é plano de Deus, mas é plano de Deus eu sofrer? Então o sofrimento, ele está na raiz da igreja de Filipos, é uma igreja que nasce sob duro impacto das forças econômicas, das forças sociais, ninguém das forças econômicas, sociais, das forças religiosas da região, teve prazer no nascimento da igreja de Filipos, no entanto Paulo passa por este momento e nasce sim, uma igreja em Filipos, depois Paulo segue o seu caminho, Paulo até volta com amigos, Paulo acompanha essa situação em algum momento, isso também está relatado em Atos 20, mas Paulo segue o seu percurso, é um missionário, está plantando igrejas e então em determinado momento ele escreve uma carta para essa igreja, está preso nesse momento, preso, escreve uma carta, olha o teor da carta do plantador, o que o plantador dessa igreja poderia dizer? Olha, não deixem que pisem em vocês, igreja de Filipos, revidem porque vocês não podem suportar caladamente as opressões, tudo aquilo que eu sofri, vinguem o meu sofrimento? Ele está preso, mas ele escreve dizendo, meus irmãos, alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se porque no Senhor é possível nos alegrarmos. Então é uma mensagem paradoxal, desafiadora, como alegrar-se a partir de circunstâncias entristecedoras? Não é muita gente que consegue, mas aos cristãos foi dado uma condição especial de alegria e de força e é isso que nós vamos pensar nessa manhã, como viver com essa força? Onde está essa força? Como viver fortalecido quando tudo sugere que os braços caiam, que os joelhos se dobrem, que os passos terminem, que a esperança se desvaneça? Onde encontrar esta energia para dizer, apesar de, alegremos-nos no Senhor? Como viver então fortalecido com gratidão, que é o contexto, principalmente dos versículos 10 ao versículo 20, Paulo está expressando muita gratidão, por isso precisamos entender, até para que nós também nos alegremos em gratidão, apesar das lutas que enfrentamos. Por mais veias fáceis, disse a enfermeira, quando tomava o meu braço para tirar sangue um dia desses, dessa semana, por mais veias que apareçam facilmente, eu sorri e perguntei para ela, por quê? Falou, porque eu tenho, eu fico muito nervosa quando eu vou tirar sangue de alguém e a veia não aparece, aí eu preciso picar várias vezes no braço e a pessoa fica nervosa, aí eu também fico nervosa, aliás, inclusive, agora há pouco saiu daqui uma pessoa muito brava comigo, porque as veias não apareciam e eu não achava e fiquei, e era exatamente a pessoa antes de mim, eu olhei na mão dela, a mão dela estava levemente trêmula, confesso que me deu certo medo ali, mas aí eu disse para ela, fica tranquila, minhas veias aparecem facilmente, só se hoje elas se esconderem, mas coloquei e fiquei, Senhor, faz a veia aparecer, aí ela apareceu, aí ficamos, olhei para ela e perguntei, por que o nervosismo, por que o medo? Aí ela falou, olha, eu tenho muito medo de quando as coisas não dão certo, porque eu não sei o que fazer quando as coisas não dão certo, eu nem sei como eu tive um filho, porque eu pensei que eu nunca, jamais tivesse, aí eu pensei, foi então é por isso que ela fez essa oração, por mais veias que apareçam facilmente, pensei, essa deve ser a oração dela, ela deve sempre esperar que veias apareçam facilmente, para que ela não tenha problemas, conversamos rapidamente, já estávamos mais calmos, os dois, diga-se de passagem, enquanto o sangue estava sendo retirado, aí ela perguntou rapidamente o que eu fazia, eu disse que eu era pastor, daí ela falou, por isso então que você é tão calmo, aí eu falei, não, eu também sinto dor, eu também não olho para quando se está fazendo a sucção, mas eu preciso passar por isso, porque eu tenho que fazer os meus exames, eu preciso sempre olhar lá na frente, e eu oro a Deus, Senhor, me dá força, ela ficou me olhando, ficou pensando, quando nos despedimos, ela disse, mas eu vou continuar orando para que tenham mais veias fáceis, eu disse com jeito para ela, melhor orar a Deus, para que Deus te dê força, porque nem sempre você terá veias fáceis. Ok, a gente diz tchau e segue a caminhada, nem sempre, nem sempre, no meio das atividades da nossa vida, as coisas são fáceis, a questão é que tem gente que diante dos problemas, encontra um tipo de força para dizer, eu preciso ir em frente, eu vou fazer isso, outras pessoas, diante das situações difíceis, se desesperam de tal maneira, que elas esperam que alguma coisa, como que do nada, resolva os seus problemas. Outras pessoas não conseguem resolver seus problemas, porque as soluções não aparecem do nada, e então muitas pessoas têm uma vida inteira de problemas não resolvidos, parece que está tudo bem com elas, elas aparentam tranquilidade, e quando você conversa com elas, elas sabem inclusive como as outras pessoas devem agir, em relação aos seus problemas, mas elas nunca conseguem resolver os seus próprios problemas. Você já pensou um profissional passar uma vida inteira lidando com veias, esperando sempre encontrar veias que apareçam facilmente? É uma tortura, não é? Pois a palavra de Deus pode nos ajudar a superar coisas assim. Paulo nos dá um exemplo aqui, que é possível encontrar um tipo de força, que não dependa do acaso, e que não dependa nem de nós. Nós que somos da geração X, eu que sou nascido em 1970, e outros irmãos aqui, os mais novos talvez não, mas nós crescemos vendo desenhos na televisão, que muitas vezes formataram nossas cabeças. Um dos mais conhecidos da nossa geração, era o He-Man. O He-Man, ele encontrava força, nos poderes de Grace Cole. Antes, ele era um jovem fraco, que tinha um cachorro medroso, e então ele era encostado contra a parede. Problemas, 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 e de repente, ele levantava uma espada, e pelos poderes de Grace Cole, ele ficava muito forte. E ele dizia, eu tenho força. Até o seu gato passava a ter força, magicamente. Você já pensou que nós passamos nossa juventude, talvez inteira, pensando que o homem pode ter força se ele quiser? Talvez se ele encontrar uma espada? Nenhum de nós encontrou a espada. Como nós superamos todas as coisas na nossa vida? Muitas vezes, esperando que magicamente soluções acontecessem. Ou encontrando dentro de nós, dizendo, não, eu tenho essa força, eu tenho essa força, mas eu faria essa pergunta. Será que a gente tem mesmo esta força? Os estoicos, que são do tempo de Paulo, eles desenvolveram um pensamento, eles imaginaram, eles desenvolveram uma ideia, que era possível. Pelo poder mental, isolar a dor, pelo poder mental, dominar os sentimentos, pelo poder mental, não se importar com nada das situações difíceis da sua época. E então, eles também diziam, lá naquele tempo, nós temos a força. Eles não levantavam uma espada, mas eles diziam, está dentro de mim, eu tenho essa força. O poder do pensamento, o poder da concentração, o poder de não deixar que as coisas que estão acontecendo ao meu redor, me atinjam, eu sou imune. É contra eles, inclusive, que Paulo está usando a carta de Filipenses, para falar, sim, É possível ter uma força, mas ela não vem das mágicas. Ela também não vem da força do pensamento. Então, onde está essa força? Como vamos encontrar esta força? Paulo vai dizer que a força tem uma origem. Bom, aqueles que são mais novos, que não assistiram He-Man, ainda assim, as obras de ficção retratam muito a questão da força. Uma das séries últimas, né? Ela é antiga, mas ela está sendo continuada, é a série Star Wars. E ali você também tem uma lida com a força, com lados de força. Lado X da força, lado Y da força. E ainda tem alguém que propõe ter o domínio dela. Tanto é que um dos slogans de Star Wars é que a força esteja com você. Bom, mas é possível reter essa força? À luz da palavra de Deus, cabe alguma busca por entendimento. Paulo, quando fala aos filipenses, então, primeiramente, na linha de como viver fortalecido, por que Paulo estava com esse tipo de força? A primeira coisa foi porque ele aprendeu a ser contente. O aprendizado do contentamento era o segredo para Paulo. Vamos ver o que a passagem diz. O segredo do contentamento, a compreensão do contentamento, o aprendizado sobre o contentamento, permitiu que Paulo desse esta resposta à igreja de Filipos, no versículo 10 e no versículo 11. Ele fala que ele está muito feliz pelo cuidado deles, e aqui tem a ver com o recurso mesmo. Ele recebeu um donativo, um mimo, vamos dizer assim, da igreja de Filipos. Não é que ele recebeu uma grande fortuna. Não é que ele tenha recebido algo para solucionar todos os seus problemas. Ele estava preso. Quando Epafrodito traz alguma coisa, traz alguma coisa para um homem preso numa prisão. Quando ele recebe aquilo, ele diz, gente, mas eu fiquei tão feliz porque vocês, eu sei que vocês sempre tiveram cuidado comigo, mas talvez não havia oportunidade, eu era um homem que viajava muito, era até difícil eu ter um endereço fixo para que vocês pudessem mostrar o seu cuidado para comigo. Mas vocês já cuidaram de mim, tanto é que a expressão renovastes é assim, vocês expressaram novamente o seu amor por mim, em forma de favor, em forma de cuidado. Vocês já tinham isso comigo, mas agora foi possível vocês me entregarem este mimo. A alegria de Paulo, se nós olharmos sem contexto, sem pensar no todo, nós podemos pensar que a alegria de Paulo era pelo presente. receber um presente faz alegria de toda criança. Qual criança não corre pela sala com o seu carrinho novo, com o seu brinquedo que ele queria, que ele já havia visto outra criança brincar? Qual criança que não fica mega feliz quando recebe um presente que ela pensa, essa criança é meu, é meu. Mas pode ser que esta mesma criança fique irritada na mesma proporção, se o seu irmãozinho tomar o brinquedo dela. Tomou o brinquedo, aquele sorriso, aqueles olhos brilhantes se transformam em cara feia, vermelha, vontade de derrubar, empurrar e tomar de volta o seu presente. Quando a alegria está no presente recebido, é assim que as crianças se comportam. Às vezes até adultos, eles dizem glória a Deus, obrigado Deus, quero agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor está me dando, mas toda a glória a Deus é por causa do presente. Parece que Paulo está muito feliz, mas não é pelo presente, é por outra coisa, que o texto mostra. Paulo parece dizer, aqui no versículo 11 para frente, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, por que é que Paulo está feliz? Se ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, qual era a alegria daquele presente para Paulo? A alegria daquele presente para Paulo é que ele percebeu a generosidade da igreja. Ele diz, eu alegrei-me, mas mais do que pelo presente, ele se alegrou pelos sentimentos da igreja. Ele se alegrou pela bondade da igreja. Ele se alegrou porque é como se ele dissesse, gente, eu sempre ensinei isso. Eu sempre ensinei que mais feliz, mais bem-aventurado, é o que dá do que o que recebe. Eu sempre ensinei que a verdadeira alegria está em cumprir o seu serviço, o seu ministério, em exercitar o seu dom, geralmente em favor dos outros. Eu sempre ensinei isso. E agora, não é que eu estou vendo isso de vocês para comigo. Notem que esta é a alegria de Paulo. Certamente o presente, a coleta, aquilo que Epafrodito entregou para Paulo, não resolveria os problemas de Paulo. Ele continuou preso, ele continuou com todas as suas dificuldades, ele continuou comendo a comida da prisão, vestindo as roupas da prisão, com as algemas, ou as coisas próprias de uma prisão. Verdadeiramente, ele aprendeu o segredo do contentamento, o segredo do contentamento, é a bem-aventurança, que acompanha uma pessoa, até quando as coisas não vão bem. Nesse sentido, a igreja evangélica, precisa entender, para testemunhar. Quando a igreja evangélica, demonstra alegria, só nas bênçãos, é uma evidência que ela não aprendeu, o ensino de Paulo. Ela não aprendeu, que o contentamento, é um estado, e não um momento. Quando a igreja compreende isso, ela encontra forças, para superar adversidades, como perseguição, ela encontra forças, para superar internamente, problemas gravíssimos, doenças graves, mortes, ela encontra forças, para testemunhar ao mundo, olha, isso não é o fim. Esse instante, completamente inesperado, não é o fim. Por isso a igreja, pode ser contente, mesmo em meio a uma pandemia. Pode sim. Por isso nós não precisamos, adotar o semblante, de um mundo desesperado. Por isso nosso, nosso olhar, não precisa ser um olhar, de medo, de preocupação, ou de desencanto. Em horas difíceis, como esta, se espera, da igreja, um olhar, que contempla as coisas, da parte de Deus. Uma igreja, pode ter esperança, no Senhor, quando as coisas, também, vão mal. As coisas, não estavam, indo tão bem, para Paulo, mas ele continua a dizer, eu alegrei-me, por ver, que vocês, estão amadurecendo. Então, isso é muito importante, o aprendizado, sobre o contentamento. Nós percebemos, isso, numa justa posição, a filosofia, do tempo, de Paulo. Dizia, a filosofia, do tempo, de Paulo, dizia, que o esforço, do homem, poderia levá-lo, a um estado, de felicidade, de bem-aventurança, mas Paulo, diz, não, isso é graça, de Deus. Se olharmos, para outras passagens, vamos ver, como Paulo, enfrentava as coisas, difíceis, como por exemplo, na primeira carta, a Timóteo, capítulo 6, é Paulo, que está escrevendo, 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos, 6, para frente, a Bíblia, sempre explica, a si mesma, né, e aqui, nós temos, um pouquinho, da explicação, de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6, 7 e 8, então, está escrito assim, de fato, grande fonte, de lucro, é a piedade, com o contentamento, porque nada, temos trazido, para o mundo, nem coisa alguma, podemos levar dele, tendo sustento, e com o que, nos vestir, estejamos, contentes, percebe, como um homem, pode ser feliz, como uma mulher, pode ser feliz, quando ele, percebe, a diferença, que há, entre, necessidades, e desejos, pessoas, que, confiam em Deus, as necessidades, supridas, são, a causa, suficiente, para uma vida, de felicidade, pessoas, que não conseguem, confiar em Deus, vão confiar, nos seus desejos, e vão estabelecer, metas, e vão escravizá-las, a si mesmas, e certamente, a outras pessoas, também, e continuarão, sendo infelizes, e propagadoras, de insatisfação, no entanto, Paulo, chama, a igreja, de Filipos, a uma realidade, extremamente maior, a realidade, da provisão, creio em Deus, Deus, Deus está dando a provisão, para essa igreja, então, eu vejo isso, na sua bondade, para comigo, mas, não é que isso, está me fazendo, mais feliz, do que eu já era, isso é importante, Paulo, ao receber o presente, está agradecido, está feliz, mas, não era, a satisfação, de um, insatisfeito, ele não estava dizendo, olha, eu estava muito insatisfeito, mas, agora que eu recebi o presente, agora eu sei, que Deus existe, agora sim, eu estou muito feliz, não, Paulo continuava, satisfeito, antes de receber o presente, quando ele recebe, se alegra demais, porque ele viu, que alguma coisa, havia acontecido, no coração, da igreja, de Filipos, e isso era fruto, do seu ensino, a igreja, havia amadurecido, e por causa disso, ele dá esse testemunho, o testemunho, do aprendizado, sobre o contentamento, depois, vem uma outra ideia, do versículo 12, até o versículo 13, inclusive o versículo 13, muito usado, tudo posso, naquele que me fortalece, vamos entender um pouco isso, para compreender, porque é que Paulo, estava tão fortalecido, e porque é que o fortalecimento, de Paulo, é um legado, para nós, nos dias de hoje, versículos 12 e 13, Paulo vai expressar, o seu aprendizado, sobre a força, então, no início da meditação, falei de alguns tipos, de forças, sejam as forças, que a ficção, nos ensina, que muitas vezes, nos acompanharam, por nossa adolescência, e juventude inteira, seja o que hoje, nossos jovens, estão aprendendo, sobre força, mas, Paulo mostra, um aprendizado, sobre força, tenho a impressão, que este aprendizado, é muito mais importante, do que toda e qualquer, obra de ficção, que nós tenhamos, acompanhado, sobre força, Tanto sei, estar humilhado, como também, ser honrado, de tudo, e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez, tudo posso, naquele, que me fortalece, olha meus irmãos, quando Paulo, usa essa expressão aqui, do versículo 12, até o versículo 13, para nós, que lemos a Bíblia, o tempo inteiro, quando preparei, essa meditação, eu havia lido, um pouco antes, justamente, o que Paulo, escreveu, em Filipenses 2, quando ele, conta o exemplo, da humilhação, e da exaltação, de Cristo, Cristo também, foi humilhado, e exaltado, está lá, no capítulo 2, versículo 5, para frente, tende em vós, o mesmo sentimento, que houve, também em Cristo, pois ele, subsistindo, em forma de Deus, não julgou, como usurpação, o ser igual a Deus, antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo, a forma de servo, tornando-se, em semelhança, de homens, e reconhecido, em figura humana, a si mesmo, se humilhou, tornando-se, obediente, até a morte, e morte de cruz, pelo que, e aí vem a outra parte, pelo que, também Deus, o exaltou, sobre maneira, e lhe deu, o nome, que está acima, de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre, todo joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda língua, confesse, que Jesus Cristo, é Senhor, para a glória, de Deus Pai, a pergunta é, como Jesus, suportou, tanta aflição, como ele, passou por esse momento, tão difícil, Jesus mesmo, já havia dito, aos seus discípulos, enquanto ainda, estava com eles, eu vou para junto, do Pai, e enviarei, o Espírito, e o Espírito, vos convencerá, do pecado, e do juízo, será muito bom, para vocês, quando o Espírito, vier, a força, para suportar, tudo isso, veio do Espírito, de Deus, o Espírito, de Deus, que pairava, sobre as águas, quando a terra, foi criada, é o mesmo, Espírito, que, com Maria, deu a condição, da segunda pessoa, da trindade, encarnar, é o Espírito, o Espírito, estava agindo, de tal maneira, que deu ao Senhor Jesus Cristo, a condição, de passar, pela humilhação, e levá-lo, a exaltação, o Espírito, deu a força necessária, para que Jesus, fosse do nascimento, a sua crucificação, altamente humilhado, em figura de homem, diz o texto, e é o mesmo Espírito, que exalta, a Cristo, está escrito na palavra, na força, no poder de Deus, um exalta, e ele assenta-se, à direita do Pai, para julgar, vivos e mortos, então, de onde vem, essa força, que força, é essa? Essa, é a força, do Espírito Santo, é a trindade, em ação, porque, pessoas, conseguem suportar, grandes adversidades, pelo poder, do Espírito Santo, porque, não conseguem, suportar adversidades, porque, em alguma medida, ainda não há, a compreensão, do que é, a força, do Espírito Santo, aqui, parece-nos, que Paulo, explica, então, um pouco disso, né, ele diz, tanto sei, estar humilhado, como também honrado, a expressão, aprendi, que está no versículo anterior, e a expressão, sei, que está aqui, dá-nos uma ideia, que Paulo, não nasceu, sabendo essas coisas, que Paulo, aprendeu, quem é, que ensina, a igreja, o Espírito, o Espírito, ensinou, a Paulo, o Espírito, ensina, a igreja, o Espírito, nos dá, o privilégio, de compreender, a nossa alegria, realmente, não pode vir, das circunstâncias, mas isso, não é algo, que nasce, conosco, lembram da criança, a criança, fica muito feliz, quando recebe, alguma coisa, mas fica, muito triste, às vezes, até raivosa, quando perde, alguma coisa, porque ela, ainda não aprendeu, como disse Davi, em pecado, minha mãe, me gerou, eu nasci, na iniquidade, mas o aprendizado, do Espírito Santo, combate a iniquidade, em nós, combate, de tal maneira, que tudo aquilo, que é egoísmo, tudo aquilo, que é, vamos dizer assim, que a nossa alegria, depende daquilo, o Espírito Santo, trabalha em nós, trabalhou em Paulo, por isso, ele sabe, a minha pergunta, é, nós podemos fazer, perguntas assim, Senhor, pela fé, que o Senhor me deu, pelo tempo, que o Senhor me deu, de caminhada, eu tenho, as condições, de suportar, coisas difíceis, na minha vida, ou eu vou ter, de esperar, que tudo aconteça, de maneira fácil, nós podemos, avaliar, o que o Espírito, tem, nos dado, da sua graça, sem, morrer de medo, da resposta, essa é uma questão, importante, é isso, que eu gostaria, de deixar, para os nossos, queridos irmãos, tanto, os que estão aqui, no templo, quanto, os que estão em casa, é possível, viver, fortalecido, mas, precisa-se, entender, uma coisa, primeiro, não é uma força, natural em nós, não vem, de alguma mágica, não vem, das facilidades, da vida, Paulo diz, tudo posso, naquele, que me fortalece, ou seja, o poder, tem uma origem, é esse, naquele, aqui, o poder, para, fazer o bem, o poder, para, avançar, apesar, das dificuldades, não tem, limites, olhando aqui, para o texto, Paulo diz, tudo, eu posso, tudo, eu posso, naquele, que me fortalece, nós temos, de nos perguntar, então, quem é, que nos dá, essa força, e, para, concluir, essa meditação, eu preciso, ir para um, dos símbolos, de fé, que trata, sobre isso, é a confissão, de fé, de Westminster, no capítulo, 16, quando fala, de condições, que os cristãos, tem, que eles, receberam, para suportar, aflições, e até fazerem o bem, no capítulo, 16, no versículo, 13, está escrito assim, pense comigo, acompanhe essa leitura, porque, isso é muito importante, a capacidade, a capacidade, de fazer boas obras, de modo algum, provém, dos próprios fiéis, ou seja, força, energia, para fazer alguma coisa, realmente importante, no mundo, não é alguma coisa, que nós nascemos com ela, não é alguma coisa, que encontramos, dentro de nós, é o que diz, a confissão de fé, mas, inteiramente, do Espírito Santo, é o que está, na confissão de fé, se podemos, fazer alguma coisa, essa condição, vem, totalmente, do Espírito Santo, foi essa condição, para Paulo, foi essa condição, para Jesus, como pessoa humana, como figura humana, tem mais, a fim, de que sejam, para isso, habilitados, além da graça, que já receberam, é necessário, uma influência, positiva, do mesmo, Espírito Santo, para operar neles, o querer, e o efetuar, o querer, normalmente, está na nossa mente, o problema, é o efetuar, o pensar, aquilo que muitas vezes, nós chamamos de, pensamento positivo, não, eu vou enfrentar, essa semana, vai dar certo, ok, isso está no nosso querer, mas o efetuar, isso, não está em nós, isso, ou vem do Espírito, ou a gente, só quer fazer, boas obras, a gente, só tem a boa intenção, de fazer alguma coisa, a gente, só tem a boa intenção, de superar, o momento difícil, mas, a confissão, diz que, o querer, o efetuar, vem, que o efetuar, vem do Espírito Santo, e ainda mais, mais para o final, tem uma expressão, assim, olha, os cristãos, devem, esforçar-se, por dinamizar, a graça de Deus, que está neles, isso está na confissão de fé, de Westminster, a graça, nos foi dada, graça, é um presente de Deus, a graça, é a força, que está em nós, é como se fosse, potência e velocidade, em um carro, a graça, é como se fosse, a força, a força, para superar, está dentro de nós, um carro, tem força, tem potência, é a primeira marcha, quando ele começar a andar, tem que fazer a segunda marcha, tem que fazer a terceira marcha, tem que fazer a quarta marcha, isso já não é mais força, isso é velocidade, cristãos, tem a graça de Deus, para enfrentar as coisas, mais difíceis do mundo, isso é a força, mas eles precisam, como diz a confissão de fé, baseada em Isaías 64, devem esforçar-se, por dinamizar, a graça de Deus, que está neles, como viver fortalecido, meus irmãos, com o pensamento, dos estoicos, dizendo, eu não me importo, eu não ligo, o mundo pode cair, porque, dez mil caem, caem ao meu lado, outros mil caem, para o outro lado, e eu permaneço seguro, será que é assim? Será que é fugindo, dos problemas? Olha, não quero falar sobre isso, sobre isso, não toquemos, nesse assunto, porque não posso, me magoar, como é que, conseguimos viver, uma vida, feliz, esperando veias boas, o tempo inteiro, porque quando vem, as veias difíceis, de serem encontradas, fica nervosa a enfermeira, e dói o braço, do paciente, como nós vamos, resolver as situações, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, cada um no seu canto, não tratemos, dos assuntos difíceis, e assim, por isso, não brigamos, isso é uma demonstração, de uma fraqueza, muito grande, de fé, Paulo tem até para isso, uma resposta, ele diz, quando estou fraco, é que sou forte, mas a fraqueza de Paulo, não era de fé, a fraqueza de Paulo, era muitas vezes física, a fraqueza de Paulo, era porque, este sim, verdadeiramente, muitas vezes, esteve lá dentro, de uma prisão, e lá, tinha de testemunhar, da graça de Deus, é o caso dele, quando plantou a igreja, de Filipos, quero aplicar, isso para nós, meus irmãos, como viver, fortalecidos, fortalecidas, como viver, com a graça, que vem, do Senhor, podendo, dizer, ou testemunhar, como Paulo disse, é ele, é Deus, o poder é dele, ele tem poder, eu não tenho, eu tenho medos, eu tenho fraquezas, diante das situações difíceis, eu quero fugir, eu quero correr, diante dos momentos, mais adversos, eu quero me esconder, eu não quero me expor, isso não está em mim, mas está nele, o que Paulo está fazendo aqui aos Filipenses, é dar um testemunho da glória de Deus, o que a igreja pode fazer nos dias atuais, é dar um testemunho da glória de Deus, que ela é forte, muitos pensaram, que a igreja, sentiria essa pancada, da pandemia, irmãos, deixa eu dizer com tranquilidade, isso para vocês, a igreja não está sentindo, em nada, na sua fé, a igreja está sendo fortalecida, na sua fé, a igreja está, percebendo o cuidado de Deus, mesmo em meio às adversidades, a igreja está testemunhando, que há uma força, um poder, que não está nela em si, mas está naquele, que a fortalece, por isso a igreja, tudo pode, em todas as situações, até passar por escassez, porque ela, tanto aprendeu, quanto sabe, viver em todas as situações, sim ou não, quando você ouve uma mensagem assim, você se sente dentro da igreja, fortalecido pelo Espírito de Deus, essa é a minha oração, minha oração, que a igreja, passe por problemas como este, dando glória a Deus, dai glória a Deus, como foi cantado agora há pouco, mas isso não pode ser uma expressão, só de falar, nós precisamos compreender, que mesmo nas grandes dificuldades, o louvor, precisa brotar dos nossos lábios, e esse louvor é glória a Deus, não é dizer, vai que dá, não é dizer, você consegue, isso, todas as ciências humanas, tentam, esse caminho, todas as ciências humanas, tentam trilhar, o nosso caminho, é sobre modo elevado, a nossa força, não está no homem, não vem do acaso, nem de mágicas, a força da igreja, vem daquele, que a fortalece, se você faz parte da igreja, viva essa força, não confunda, a realidade com ficção, essa é uma realidade, para os filhos de Deus, que o Senhor Deus, possa encontrar em nós, gratidão, como expressa em Paulo, que possa encontrar em nós, alegria, como expressa em Paulo, que o Senhor Deus, possa encontrar em nós, verdades, como as defendidas, por Paulo, como viver fortalecido, quando a gente aprende, sobre o contentamento, quando a gente aprende, sobre a força, que vem de Deus, que vem de Deus,